O torcedor do Atlético, ele vive um momento de uma insatisfação quase que total, assim, depois de 2023 que ele imaginou e o 2023 que ele acabou vivendo. Então, o presidente Petralha é um presidente obsoleto, com ideias antigas, o elenco ninguém mais serve, o treinador interino que comandava a equipe é o pior treinador da história e acaba sobrando para o Alexandre Matos também, que é o homem forte do futebol do Atlético. E eu acho até curioso esse título de homem forte do futebol do clube, porque é o único homem do futebol do clube, né? A diretoria de futebol do Atlético em 2023, na sua grande maioria do tempo, principalmente no segundo semestre, se resumiu ao Alexandre Matos. Então, é natural que quando a torcida vê erros de planejamento, é natural que quando a torcida entende que o clube não está indo para um caminho que se imaginava e para um caminho que ela goste, um caminho que ela curta, o que acaba acontecendo? Esse cara que é o único dentro dessa diretoria, esse cara que está assumindo responsabilidade que não necessariamente seria um deles, acaba sendo o principal alvo de cobranças da torcida, o principal alvo de revolta da torcida. Eu não estou aqui para falar que o Alexandre Matos, ele é um cara bonzinho e que a torcida tem que ter pena dele, olha como o Alexandre Matos está ajudando o clube, não é por aí. Mas olhando o trabalho que o Alexandre Matos vem fazendo desde que chegou ao Atlético, acho que a gente pode dizer ruim com o Alexandre Matos, se você considera assim, eu tenho certeza que vai ser muito pior sem o Alexandre Matos. E esse vídeo é para explicar para vocês, vou tentar alertar algumas situações que só foram possíveis graças ao Alexandre Matos. E cara, a gente sabe, se o Atlético for no mercado em busca de outro diretor de negócios, dificilmente vai ter a relevância do Alexandre Matos, a consistência de mercado que o Alexandre Matos tem a partir do seu network, sabe? E um cara que é um dos grandes negociadores, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Vamos começar elencando o que o Alexandre Matos conseguiu fazer no clube? Eu acho importante a gente dizer que desde que chegou em janeiro de 2022, o Atlético fez as maiores contratações da sua história. Ah, mas não deram tão certo assim. Mas se tu pega Canob, Coelho, Vitor Roque, Zapele, foi o primeiro momento que o Atlético conseguiu romper uma barreira financeira que dificilmente se imaginava o Atlético rompendo. Jogadores que tinham até um potencial muito grande de acertarem com outros clubes. O Canob veio como o melhor jogador do campeonato uruguai, o Vitor Roque a gente sabe que teve uma concorrência direta com o Inter, sabe? Aí você teve essa questão do Zapele, concorrência direta com o futebol europeu. O próprio Esquivel, concorrência direta com o futebol europeu. Qual diretor de futebol do Atlético dos últimos anos, a não ser o Alexandre Matos, faria um jogador escolher o projeto Atlético, a não ser escolher o projeto de uma Roma da vida, como por exemplo foi o caso do Zapele? Acho que quase nenhum, né? Ou talvez nenhum. Então assim, isso já deixa claro a capacidade de negociar do Matos, a capacidade de convencimento do Matos é muito acima da média e a capacidade de representar um projeto e vender esse projeto com consistência. E não só vender para os jogadores. Vender para os jogadores é importante, para que eles comprem, para que eles possam vir para o clube. Isso aí acho que ninguém tem dúvida. Mas por exemplo, o Alexandre Matos está envolvido em toda a negociação em relação à venda da SAF. É um cara que pode apresentar aos possíveis investidores questões esportivas que talvez o Petralha não possa. Estava presente nos roadshows que o Atlético acabou fazendo para mostrar o projeto para possíveis investidores. Então assim, será que a gente vai ter um cara que vai ter esse know-how para participar de uma negociação tão expressiva? Foi um cara que fez parte de várias reuniões com os principais clubes do mundo, apresentando o projeto Atlético e querendo ou não, o Atlético conseguiu fazer uma parceria com um gigante europeu, encabeçada pelo Alexandre Matos. A gente ainda não sabe o que vai ser essa parceria com a Ajax, mas cara, é uma parceria com a Ajax. A gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando de algo assim que há poucos anos atrás parecia inimaginável. O Ajax vindo na Arena da Baixada conheceu o projeto Atlético porque reconhece o potencial e o valor do projeto do Clube Atlético Paranense. Olha o tamanho disso, rapaziada. Olha a expressividade disso. E repito, isso aqui não anula os erros do Matos em relação a mercado de transferências. Isso não anula os erros do Matos em relação a planejamento. Ele realmente pecou em algumas várias questões. Mas é um Alexandre Matos que te entrega peso, que te entrega relevância. Um grande clube também precisa ser representado por grandes profissionais. Então, quando a gente escuta que o Alexandre Matos pode ir para o Vasco, que o Alexandre Matos pode ir para o Corinthians, que o Alexandre Matos pode ir para o Inter, não significa só a gente estar perdendo um grande diretor para um concorrente direto no mercado. Então, daqui a pouco, o Alexandre Matos pode ir para o jogador que o Atlético desejava, ele representando o Vasco, ele representando o Inter. Mas significa também a gente perder força. Então, assim, é um adversário direto, é um rival direto no mercado se reforçando, é um rival direto no mercado conseguindo ter um cara de expressão. E a gente perdeu nesse cara de expressão. Então, não tem como você achar a saída do Alexandre Matos um bom negócio. Eu não tenho nenhuma informação se o Alexandre Matos vai sair e vai ficar. Tentei conversar com algumas pessoas do clube e é uma decisão que só o Matos vai poder tomar. Mas eu acho que, de alguma maneira, quem acaba saindo mais ganhando dessa situação como um todo, quem acaba saindo mais valorizado é o Alexandre Matos. É um ponto a ser levado em consideração. Como o Matos sai maior, como o Matos sai mais forte, como o Matos sai mais valorizado. Até pensando em ser valorizado pelo próprio Atlético. É aquilo que a gente fala. Pô, presidente Petralho, olha a quantidade de clube que veio atrás de mim. Me dá um aumento ou melhora as condições aqui, minhas de trabalho. Eu não sei qual é a pretensão do Alexandre Matos. Sou bloqueado no WhatsApp pelo Alexandre Matos. Mas se tem algo que a gente pode falar, é que o Alexandre Matos é CEO do Atlético. O Alexandre Matos tem um cargo que lhe dá liberdade, lhe dá autonomia, lhe dá uma liderança no clube que qualquer cargo de diretor de futebol não oferece. Então dá pra dizer até que o Alexandre Matos tem a chave do clube e acho que nenhum outro clube daria a chave pra ele. Então não é uma relação... Ai, nossa, o Alexandre Matos faz um favor pro Atlético. Provavelmente tem um salário muito bom e, cara, tem condições ali de trabalho que muitos diretores queriam ter. O Atlético, querendo ou não, é um clube que pecou em 2023, mas ainda é um clube muito bom de trabalhar. Ainda é um clube de referência no futebol brasileiro e no futebol da América do Sul. Então, assim, pro Matos, eu acredito que faça sentido estar no Atlético também. A gente não tá falando de um cara que tá, repito, fazendo um favor. Sabe? Então, eu espero que o Matos fique. O Atlético, ele precisa do Matos no mercado. O Atlético, ele tem como carta-chave, assim, como carro-chefe a capacidade de negociar do Alexandre Matos pra montar um bom elenco pré-temporada que vem, sabe? Então, é o momento que a gente precisa dele, cara. É o momento que a gente precisa dele. Se essa saída fosse em setembro, talvez eu olhasse com mais capacidade de encontrar novos caminhos. Mas no meio do mercado da bola, no meio da janela de transferência, é uma perda irreparável, velho. Eu acho que dá pra cravar que é uma perda irreparável pro Atlético. E a gente não quer que isso aconteça. Então, assim, pode melhorar? Precisa melhorar? Talvez. Mas, de qualquer maneira, é um cara que eu acho que a gente precisa reconhecer o valor pra não ser acreditado, né? Só dá valor quando perde. Acho que é importante a gente dar valor enquanto ele tá aqui ainda. Porque pode nos ajudar e pode nos ajudar muito. Valeu? Tamo junto, heróis. Forte abraço. Tchau. Tchau.